Fala meus amigos e minhas amigas, segunda-feira chegou e vamos de Sniper Elite 4, pessoal, continuar aqui. Bom, eu tô numa base aqui dos inimigos e eu vou dar uma olhadinha aqui que eu tô bem sorrateiro, né? Eu já vi que tem um objetivo bem ali, ó. Mas eu preciso primeiro encontrar os soldados daqui. Eu vi que tinha um bem aqui, ele passou pra ali e subiu. Ele provavelmente tá pulo aqui assim, ó. Eu vi que ele tava pulo aqui, ele vai descer, que eu sei. Ou não. Bom. Ah, tô vendo um ali, ó. Não, 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 não. Vem lá, ó. Eu vi a cabeça de um ali. Cadê? Ali, ó. Deixa eu prender a respiração. Me dá na cara dele e... Uh, meus amigos. É isso que a gente quer, né? Tirem um na cabeça, rapaz. Eita, o cara ali. Ele ouviu. Mas ele não sabe onde a gente tá. Cadê o outro? Eu te vi, cara. Não se esconde, não. Aqui, 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 ó. Cara, não morreu. Que mentira, cara. Agora morreu. Eita, de vida. Eles vão vir pra cá. Ai! Como assim, cara? Beleza, meus amigos? Vamos tentar de novo aqui. Aparentemente, tem um cara que eu acho que ele é um sniper. Porque o jeito como ele atirou na gente... Foi muito rápido e letal. Então, eu acho que ele é um sniper. Ó, tem um cara ali, ó. Saudadinho ali. Mano, essa câmera é muito legal. Essa câmera de eliminar os caras assim... É muito boa. Só que agora a gente tá em alerta, né? Ó. A movimentação, dois caras. Provavelmente, eu não... Eu não consigo chegar neles, eu acho. Ah, consigo sim. Se ele botar a cabecinha, né? Não, mas tá muito longe. Tá muito longe. Eita! Aquilo é um general? Ah, é um comandante lá. É um dos inimigos principais que a gente precisa eliminar. Mas tá muito longe, cara. Ele usa pistola. Isso que eu achava legal, assim, na... Nas guerras. Esses comandantes, eles sempre usam pistola, né? Eles não usam arma. Eles vão na... Na moralzinha mesmo. Ah, errei. Não, eu acertei, mas ele não morreu. Agora morreu. Eu não entreguei ainda a minha localização. Isso é bom. Que a gente pode... Aproveitar isso, né? Olha o cara, vai fugir. Ah, fugiu. Fugiu e muito, cara. O general morreu e ele fugiu, né? Entendi. Pesquisa de inimigo. Ele escapou. Interessante. Não esperava essa atitude do soldado ali. Ele literalmente foi embora. Ah, não. Ele tá voltando. Ele tá voltando. Eu não sei onde ele vai aparecer, mas eles estão voltando. Eles estão lá embaixo, na verdade. A gente tá quase diferente pra ele. Mas eu acho que ele tá ali, nessa casa aqui. São dois, três. É muita gente, cara. Estão se movimentando. Ali, ó. Nossa, não morreu. Mas deu ruim. Nossa, não morreu, cara. Pegamos dois, pessoal. Pegamos dois, pessoal. Uh, que tiro, rapaz. Esse tiro é uma maravilha. Rapaz, afiado, hein? Afiado aqui, a mira. Ainda tem mais dois, eu não acredito. Quantos caras tem aqui, meu amigo? Olha ele. Ah, ele vai se esconder atrás da muletinha. Olha o covarde. Não, ele tá vindo pra cá, na verdade. Uma impressão minha. Cadê ele? Ele vai se esconder atrás dessa muleta aqui, ó. Se eu for pra rua, eu acabo pegando a mira dele. Só que... Olha ali a sombra dele, ó. Cara, que nível de detalhe dá pra ver a sombra do cara, mano. Eita, aqui, aqui, ó. Mas agora eu entreguei minha localização, ó. Aí ferrou. Vou fugir daqui, um pouco. Voltei, amigos. Bom, aparentemente tem um soldado nessa região. E tem um objetivo. O objetivo tá ali, ó. Ah. Bem próximo da gente, né? 52 metros. Destruir câmera. É uma câmera. Beleza. E tem esse cara, que eu acho que esse cara é o sniper. Eu não tenho visão dele. Não sei se ele vai ter visão da gente. Mas eu acho que ele é o sniper. Ele não se mexe dali também. Ele tá na muleta... Ah, não. Ele se mexeu agora. Eita, ele já avançou. Deixa eu ver se eu vejo ele. Não, não tô vendo ele. Cadê ele? Sumiu? Não, tá ali. Cara. Na boa. Ali, 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 ali. Vocês viram, né? Ele passou atrás do trator, ali, ó. Ele tá ali. Ele tá atrás desse trator aqui, ó. Se eu conseguir pegar a visão dele, eu mato ele. Foi embora, eu acho. Ou ele tá escondido? Eu não acho que ele foi embora. Ele tá escondido. Ele deve ser o sniper. É por isso que ele não se mexe muito. Ah, não. Tá ali, eu tô ali, eu tô ali. Agora a gente... Agora a gente pega ele, pessoal. Olha, ele fica atrás do coisa, né? O que ele tá fazendo aqui, cara? Nossa, eu achei tão estranho aquela posição dele. Ele, pra mim, eu achava que ele ia virar assim e olhar pra gente, entende? Não, mas não. Ele tá se escondendo. Cara, que atitude estranha desse soldado. Porque a gente não tá sendo mais procurado. E ao mesmo tempo... Ele tá se agachando ali, cara. Ah, não, não, não. Pera. Perdi ele. Ele vai subir aqui. Não. A câmera tá bem aqui, ó. Tem uns riffles, né? Tá por aqui, assim. Tá aqui, ó. Nossa, eles filmavam tudo, né? Eles filmavam treinamento, filmavam... Mas eu acho que eu sei até por quê. Porque eles queriam mostrar o poder deles, né? Então eles filmavam treinamento, filmavam os generais, filmavam... É tudo bonitinho, né? Os nazistas aí. Tudo naquele estilo de... Se achar gostosão, né? Eita, não morreu. Caraca, não! Não pode ser. Não pode ser real. Agora tu mora. Aí. Já foi? Tem outro soldado lá pra frente, mas eu não vou matar ele agora, não. Ou eu vou, não sei. O objetivo é destruir a câmera aqui, ó. Essa é a terceira, né? É a última câmera. Completamos o objetivo. Ih, cara. Tem dois caras vindo pra cá. Nossa. Ferrou. Eles perceberam o movimento. Deixa eu ver o que é que falta aqui. Você está aqui... Até essa interrogação é o que? Mate oficiais. Tem esse oficial... E eu acho que é só isso. É a última missão. É. Aí tem esses dois soldados, né? Tem um que está bem aqui nessa casa. Infantaria. E tem outro que está aqui. Infantaria. A gente está aqui. O próximo objetivo é a gente vai pra cá, pessoal. Aqui a gente vai derrotar o último oficial. 3 de 4. Derrotando esse a gente acaba, eu acho, essa missão. É. Eu não vou nem bater cabeça com esses caras, não. Dá uma leuzinha. Vou marcar pra lá e vou pra lá. Vamos lá. É. Pronto. Está a 217 metros. Beleza. Eu vou sair daqui. E a próxima gameplay a gente vai enfrentar esse último oficial ainda. Provavelmente assim que eu matar ele vai acabar a missão. Eu acho. Deixa eu só me localizar aqui. Ele está pra lá. Deixa eu vir por aqui assim. Sai da mira daqueles caras. Ele está nessa direção. A gente vai nessa direção. Em direção a esse último oficial. Provavelmente ele vai estar acompanhado de alguns soldados, mas a gente dá conta. Bom, pessoal. Então é isso. Eu vou indo lá. Uma excelente semana a todos vocês. Forte abraço. E até a próxima. Fui.